Em 1996, o Brasil jogando a Olimpíada, e eu cobrindo a seleção brasileira como Harry Potter e tudo mais, a primeira fase foi em Miami, o Brasil se classificou e depois foi jogar em Athens, que é uma cidade perto de Atlanta, perto assim, 150 quilômetros. Então eu andava todos os dias 300 quilômetros para poder ir e voltar, cobrir na seleção brasileira e tal. Então a gente acabou fazendo uma comunidade ali dos repórteres que cuidavam, e isso é muito comum em competições internacionais. Quando nós perdemos, eu falo nós, mas eu sempre gosto de dizer, quem perde são os jogadores, a gente só conta a história. Quando o Brasil perdeu ali para a Nigéria com aquele gol do Kanu, ficou aquele clima ruim e tal, inclusive entra a imprensa. aí cada um foi caçar seu canto, eu fui dormir no carro porque não queria voltar a 150 quilômetros, porque no dia seguinte o Zagallo, imediatamente após a derrota, ele convocou a imprensa, não para ele dar uma coletiva, mas para consolar a imprensa. A maior parte dos repórteres cobrindo a Olimpíada naquele momento, mais jovens e tudo mais, ele reuniu. A seleção brasileira estava num resort de golfe e tal, não sei o quê e tal, e aí tinha uma espécie de um gazebo assim, uma casinha assim. Ele reuniu todo mundo assim em volta dele e fez uma preleção para a gente, né? Sobre ganhar, sobre perder, sobre o que funciona, o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo. Porque era um time que tinha Roberto Carlos, tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, né? Porque era acima de 23 anos naquela ocasião e tal. Então é claro que fica um clima muito ruim, fica um sentimento muito ruim também na imprensa, como fica para quem participa das delegações, como é o seu caso, como o caso de vocês. Mas eu acho, volto a dizer, que faltou ao Brasil uma casca grossa na hora de se impor no jogo e dizer o seguinte, não, pera lá, aqui é o time que é favorito a ser campeão. E aí, deu no que deu.